Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um corte, trazendo ela, eu sei que vocês também gostam dela, Cristina Grêmio com o Gazeta do Povo, jornalista, uma das melhores do momento aí, não tem filtro, fala a verdade sem medo, uma das poucas que ainda fala a verdade sem ter medo, eu admiro ela por isso, muito né, acho que no lugar dela já teria, sei lá, dado um, teria ficado com medo, com toda certeza teria entrado aí na grande maioria, porque gente, acontecer o que está acontecendo com essas pessoas presas lá, inocentes, sem saber o real motivo das suas prisões, é complicado né, a pessoa perder a vida dela, só tem uma, e é curta, e ainda perder a vida dentro de uma gaiola sendo inocente, isso é muito triste, teria que ser revertido essa situação aí com urgência, toda vez que eu lembro que tem pais de crianças, pessoas trabalhadoras, enjauladas, cara, dói, dói muito, bate uma tristeza profunda, mas só que esse assunto ele não pode ficar esquecido né, não sei se vai ser o tema que eu ainda não vi, mas eu tenho que estar lembrando isso daqui sempre. Então, eu acho que o nosso público viu eu dizendo aqui, eu estou ouvindo, está tudo certo para mim, enfim, não é teoria da conspiração, não nos derrubaram, são problemas técnicos, mesmo acontece, não tem problema. O que eu estava dizendo é o seguinte, que pouco importa o cálculo dos especialistas da USP, ou da própria PM, em quem eu acredito muito mais do que nos especialistas da USP, contactados pela Folha de São Paulo, obviamente, pouco importa, porque o importante, além desse recado que o Serrão falava aí, do próprio recado de quem defende a democracia, quem está lutando por nossas liberdades, é o fato de que centenas de milhares de pessoas estavam na Avenida Paulista, na rua, e não houve um único, um único incidente. Não teve briga, não teve, obviamente que não teve nenhuma depredação, nunca tem. Nas manifestações do pessoal de verde e amarelo, não tem depredação. Quem faz isso é black bloc, infiltrado, ou os extremistas de esquerda nas manifestações agressivas deles. Aí queimam estátua, depois esperneiam, se dizem vítimas da sociedade, fazem o escarcel, tiram roupa na rua, não respeitam família, não respeitam criança, não respeitam idoso, não respeitam pessoas com deficiência, que nessa manifestação verde e amarela, mais uma vez, tinha, e muitas, sendo respeitadas por todo mundo ali, auxiliadas, protegidas, cadeirante, senhoras e senhores de idade, crianças de colo, de novo, famílias inteiras na rua. Então, esse que é, essa que é a fotografia que fica, sem falar naquela foto linda que saiu na imprensa do mundo inteiro, de manifestantes brasileiros, pacíficos, também com bandeiras de Israel, dando um recado para Israel e para os judeus do mundo inteiro, que nós brasileiros não somos Lula, nós não somos o que Lula pensa, nós não somos o que Lula fala e ele não fala por nós. Então, esse recado também foi bem dado. Em Portugal foi bem dado o recado que nós não somos a PF do Lula, não somos a PF do Dino, não somos a PF do Alexandre de Moraes, a própria PF não é aquele pequeno núcleo ali de delegados e policiais que aceitam cumprir ordens ilegais, a própria corporação defendida por nós, os brasileiros de bem, que querem ordem e querem progresso através da ordem. Aquela PF não defende também essas ilegalidades que vêm sendo cometidas por um pequeno grupo. Então, ressoou muito longe o recado das ruas de ontem. E a gente vai ainda continuar repercutindo hoje, porque, claro, como eu dizia no início do comentário, o sistema se contorce, o sistema está enlouquecido e eles ficam tramando o que faremos agora de mal, o que mais nós podemos fazer de mal para atacar essas pessoas de bem, difamar essas pessoas de bem e fazer com que elas se pareçam conosco. Vamos xingá-las do que nós somos, vamos acusá-las de fazer o que nós fazemos, porque essa é a tática, a tática comunista, aliás, velha e manjada, conosco não cola. Foi aí, Cris. A gente te convida a dar o like aqui, comentar e a compartilhar o nosso programa e, é claro, assinar a Gazeta do Povo 1 a Portugal. Já, já, a gente vai mostrar um vídeo dele. Mas, novamente, né, Cris, não tem como a Polícia Federal agindo do jeito que ela tem feito nos últimos anos aí no governo Lula. Então, Guilherme, vamos ver se a gente consegue exibir os vídeos aí, apesar das questões técnicas que estamos enfrentando hoje, porque eu e tantas outras pessoas tínhamos divulgado aí no domingo o vídeo que o Sérgio Tavares gravou na hora em que desembarcou no Brasil e foi retido pela Polícia Federal, teve seu passaporte retido, aliás, ele foi detido, ficou quatro horas em poder da Polícia Federal, depois teve que enfrentar a fake news oficial, através de uma nota da PF, de que ele tinha sido parado para averiguação de vistos de trabalho no Brasil. Desmentimos ontem aqui no Sem Rodeios, outros jornalistas já tinham desmentido também em seus canais, em seus programas, dos bons jornalistas, né? A gente precisa sempre frisar, infelizmente existe essa divisão, essa polarização até no jornalismo hoje em dia, mas já tinham mostrado que, pelo que está informado, no próprio site do gov.br, do governo Lula, Ministério das Relações Exteriores, jornalista estrangeiro, especialmente os europeus, não precisam de visto para trabalhar no Brasil se for para ficar aqui um prazo menor que 90 dias. Então, é uma fake news oficial violenta para tentar justificar que ele não foi detido, não tem o que apague, não tem o que apague mais esse incidente diplomático. Depois nós divulgamos o segundo vídeo dele, no momento em que ele foi libertado, colocado em liberdade, teve o passaporte devolvido, mas já era o fim da manhã do domingo e tinha sido, claro, orientado pelo advogado Eduardo Borgo, que é também comentarista da rádio Auriver de Bauru, que foi prontamente recebê-lo lá. Estavam saindo de Bauru, ele e o Alexandre Pitoli, vindo para São Paulo, receberam a informação de que Sérgio Tavares estava detido no aeroporto, desviaram toda a rota, foram para Guarulhos e o Eduardo Borgo, advogado criminalista, excelente advogado criminalista, deu todas as orientações para que ele ficasse em silêncio. Não sabia do que era acusado, não tinha acesso aos altos, não sabia sequer qual autoridade estava cometendo aquele abuso de mandar prender um jornalista estrangeiro sem que crime algum tivesse sido cometido. Aí ele ficou em silêncio, depois de algumas horas de constrangimento e tortura psicológica, foi libertado. Aconteceu tudo o que nós vimos no domingo, já comentamos ontem, e foi recebido no Palácio Bandeirantes pelo governador Tarcísio, pelo próprio presidente Bolsonaro, pelo cônsul de Portugal, que já havia se deslocado para lá. Então, olha o incidente diplomático, muito rapidamente se estabelecendo. E depois foi no carro do presidente Bolsonaro para cima do caminhão, foi até a Paulista e subiu no caminhão. Então, o tiro foi no pé, foi muito feio. E Sérgio Tavares, eu tive a oportunidade de gravar a entrevista com eles ali no pé do caminhão na Paulista, depois de receber muita ajuda dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores, que eu encontrei pelo caminho, naquela quadra lotada, absolutamente lotada da Paulista. Encontrei o Marco também ali, na proximidade do caminhão, e me ajudaram para que eu chegasse até o famoso cercadinho ali, reservado normalmente para a imprensa e para acesso das autoridades, e ali eu consegui gravar com o Sérgio Tavares. E aí, de noite, ele posta mais um vídeo também, compartilhei nas minhas redes sociais, no aeroporto, dizendo que estou finalmente embarcando, vamos ver se não me causam nenhum outro constrangimento, e pouco tempo depois, de novo, mais um vídeo, retiveram o passaporte, uma segunda vez na saída do jornalista português do Brasil. Então, é realmente difícil viver nesse estado de exceção, nessa ditadura da toga, que se disfarça de democracia relativa, não existe isso, só na cabeça do Lula. Lula, que vamos sempre lembrar, estende tapete para ditadores, visita ditadores, manda dinheiro para ditadores, abre as portas do Brasil para ditadores, e fecha cada vez mais o acesso do Brasil às democracias, de fato. Então, Sérgio Tavares, essa última informação que a gente recebeu, se a Maria conseguir colocar no ar aí de novo, o tweet foi publicado por ele, no seu próprio canal no Twitter, agora há pouco, horário de almoço, dizendo que está na conexão em Madri, a caminho de Portugal, e já a recepção a Sérgio Tavares, que os portugueses estão organizando lá no aeroporto de Lisboa. Então, que bom que vai ser recebido, numa democracia, num ambiente democrático, com abraços, com calor, aliás, ele agradece todo o carinho que recebeu dos brasileiros e promete divulgar lá na Europa, não só em Portugal, e ele tem cada vez mais visibilidade, o que de fato está acontecendo aqui no Brasil. Aliás, notícia que já chegou nos outros países, nos outros veículos de comunicação, porque, estrategicamente, Bolsonaro havia convocado essa manifestação para a véspera do encontro dos presidentes de Banco Central das 20 maiores economias do mundo, que está acontecendo aqui em São Paulo. Então, jornalistas especializados do mundo inteiro também estavam aqui, viram com os próprios olhos, acompanharam esse lamentável episódio de constrangimento e tortura psicológica a um jornalista estrangeiro que chegava aqui para trabalho, para uma cobertura, e tudo repercutiu muito mal para o Brasil lá fora. É claro que agora o governo vai se contorcer, até não poder mais, a ditadura, os ditadores de toga, idem, e a gente vai estar aqui denunciando e escancarando toda a hipocrisia. Sempre, Cris, sempre aqui escancarando a hipocrisia, e chamando todos vocês para assinar a Gazeta do Povo, e é claro, dar um like, comentar e compartilhar o nosso programa. A Maria vai colocar um desses vídeos. Aí começou a brincadeira, acabaram de levar o meu passaporte para a Polícia Federal outra vez, querem ver como vão fazer perder o voo e que vai começar a brincadeira outra vez. Preparem-se, porque neste momento, estou aqui no controle, levaram o meu passaporte, estão lá ao fundo, na Polícia Federal, e lá estou eu a passar pelo mesmo. Querem ver que eles vão fazer a mesma merda outra vez. Pois é, a revolta completamente compreensível do jornalista Sérgio Tavares. A gente falou ontem, né, Serrão, que já seria para indignar qualquer cidadão, mas nós que somos jornalistas, ver um outro colega de profissão passar por isso, no país aqui onde a gente mora, é terrível, né, Serrão? Não, o mais assustador de tudo é que a gente, duas vezes, em menos de uma semana, o Brasil passou vergonha internacional. Primeiro com aquela comparação que Lula fez, né, do ataque dos judeus ao Hamas, dizendo que aquilo era uma obra digna de Adolf Hitler, o nazista, e depois com essa do Sérgio Tavares sendo detido, retido, no aeroporto, quando veio apenas fazer a cobertura jornalística, de um movimento organizado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, isso aí dá a dimensão. Para quem olha de fora para dentro do Brasil, tem a exata noção de que aqui está ocorrendo uma ditadura, uma tirania. Já tem gente comparando o Brasil a algo parecido com a Coreia do Norte. Então, veja, esse tipo de impressão, de sensação, que é real ou objetiva, vai acabar gerando sanções econômicas ao Brasil. Vamos ser prejudicados economicamente por isso. Daqui a pouco, vão pipocar denúncias. Essa do Sérgio Tavares, eu tenho certeza, ele vai fazer uma denúncia a algum tribunal internacional e hoje, o próprio Supremo Tribunal Federal, aí é que vai ser a confusão que eu quero ver, reconhece que há uma paridade entre aquilo que é denunciado nos tribunais internacionais e o Brasil tem que respeitar a decisão de sair de lá por força de tratado. Então, eu quero ver como é que vai acontecer se sair lá fora uma decisão repudiando atitudes do Poder Judiciário brasileiro. Qual vai ser a postura do Poder Judiciário brasileiro, do órgão máximo da constitucionalidade brasileira em relação a esse fato objetivo muito perto de acontecer. Tem denúncia de tudo quanto é lado. É o caso da Ludmilla, é os filhos do jornalista Oswaldo Eustáquio, é os jornalistas brasileiros que perderam, tiveram o seu passaporte retido aqui no Brasil e perderam praticamente a cidadania brasileira e estão nos Estados Unidos. É Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e por aí vai, Alan Santos. São casos que vão ficando, vão se acumulando. Agora vem mais esse fato absurdo com o Sérgio Tavares. E aí, como é que fica o Brasil nisso? Esse é o dado assustador da realidade institucional brasileira. É uma grave crise. Enquanto isso, a pessoa mais poderosa do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, vem reclamar que existe uma campanha que é orquestrada, que é de fora para dentro, para desmoralizar a mídia, para desmoralizar o judiciário e para desmoralizar as instituições, desacreditar as instituições políticas. Meu Deus, é exatamente isso que está acontecendo? Jura que é isso que está realmente acontecendo? Esse debate é que é o debate necessário hoje. Não dá para a gente ficar aceitando tudo e o sistema de poder continua em guerra. Ele não dá indicativo de que vai promover a pacificação que até ele, de vez em quando, cita essa palavra, mas cita de maneira vazia. Cadê o dado objetivo mostrando que o sistema de poder está colaborando para a pacificação? Não. Vem só a acusação de que o outro lado, a oposição política, está fazendo a tal da arruaça antidemocrática. Bom, pessoal, é isso aí, né? Eu falei isso já algumas vezes aqui. O Brasil está caçando jeito de sofrer sanções. O Brasil está procurando forma de ser sancionado. É porque não está procurando, não é aquele procurando assim, ah, não sabia. Gente, está procurando de verdade, propositalmente. É nítido para qualquer bobo que consegue enxergar isso, é nítido a provocação do Brasil para isso. O Brasil procura sofrer sanção para tentar fazer parceria. Vocês sabem com quem? Vocês sabem com quem? O Brasil quer fazer um grupinho desses mesmos países aí. Eles querem se alinhar, alienar a esses países. Isso mesmo, esses países que têm esses regimes aí. e é, o Barbudinho aí é o grande mandatário aí parece, pelo menos é o que parece. Está forçando a barra para que a gente pague o preço pela arrogância dele. Pague o preço. O cara está com setenta e tantos, cara. Vai, para que você quer ferrar com a população brasileira? Para que você quer acabar com o povo brasileiro? para que forçar a barra desse jeito para destruir um povo que luta, que trabalha, para que isso, gente? Eu não consigo entender a sede de vingança ou sei lá. Mano, eu já estou com setenta e tantos anos. O que eu vou querer ferrar alguém na minha vida? Por que eu vou querer ferrar alguém? Está ferrando milhares de pessoas. Ferrando milhares de pessoas sem motivo algum, gente. Sem motivo. Poxa vida, o cara promete picanha para os outros e quer sancionar, trazer sanção, trazer um peso que o Brasil não precisa sofrer esse peso. O Brasil não precisa sofrer essa mão pesada que pode vir sobre a gente. É, eu não consigo entender, gente. Sinceramente, eu não consigo entender esse ódio eu não consigo entender essa sede de vingança do povo brasileiro. Porque se você comete um crime, poxa, você tem que não, realmente, a Lava Jato realmente ela existiu, realmente tem a porcaria do sítio lá, realmente tem tudo isso, realmente eu vi tudo o que aconteceu. eu, ah, ele não viu, ele não sabia, pô, eu moro aqui dentro da minha casa, eu não sei o que acontece aqui dentro da minha casa, você está de sacanagem, começa a chegar os caras aqui, digamos, que eu tenho um filho de tantos anos, uns 4, 5 filhos, aí os caras trabalham ali, tem um salário estourando, 3, 4 mil reais por mês, aí do nada o cara chega com uma BMW aqui, uma XJ, andando só com roupa de marca, ah, não, isso aí é coisa de adolescente, ah, eu não estou vendo isso daí acontecer, não sabia de nada, no pior cenário, tá gente, eu estou colocando isso aí no pior cenário, no cenário assim que o coitadinho é coitadinho, que ele é coitadinho, mas tá, se no pior cenário, mas tem a prova, foi julgado, em todas as instâncias, tá, tem tudo provado, tem vídeo lá nos negócios lá, tem todos os vídeos, tem todas as provas, foi parar em todas as instâncias, tá, todas as instâncias, foi condenado, e aí por causa de um CPF, um CEP, né, por causa do CEP, e aconteceu a mesma coisa, né, o CEP lá de Roma, aí jogou pra cá, aí não tinha que ser julgado lá em Roma, né, a hipocrisia é mato, 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 ou ficando por aqui, porque senão a gente vai acabar se estressando e falando aí algumas asleiras, né, e aí, e aí, Obrigado.